E começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é looks no provador da loja Riachuelo, tá maravilhoso e você não pode perder Mas antes da gente começar o nosso vídeo quero convidar você que tá chegando agora a se inscrever no nosso canal Pois tem vídeo novo aqui toda semana e quero te pedir também aquele like pois ele ajuda muito E agora chega de falação, vambora pro primeiro look porque o vídeo tá babado, vambora E o nosso primeiro look fiz uma combinação de blusinha gente com essa calça em alfaiataria que ficou incrível A blusinha tem golinha redonda, tem manguinha curta e tem os detalhes vazados nas mangas, olha só que detalhe incrível Eu achei que ela vestiu muito bem, peguei no tamanho M e ela é uma malha de viscose hiper confortável E o comprimento dela é bem ok e ela tá no valor de R$ 99,90 E essa calça para tudo pra ela porque ela vestiu lindamente gente, ficou perfeita A cintura dela é mais alta e ela é no corte em alfaiataria no modelinho slouch Pode notar que lá embaixo na barrinha gente ela dá uma funilada e ela tem um zíper invisível entre as pernas Que dá pra você abrir se você quiser Olha o detalhe das pregas na frente mas não dá nada de volume Ela tem passantes e tem esse botão gente diferenciado aí que dá um contraste na peça E ela possui dos tamanhos do 36 ao 46 e essa peguei no tamanho 42 E ela tá no valor de R$ 199,90 Ela possui bolsinhos aí na frente e o tecido é em 100% poliéster E olha só gente como ela vestiu atrás gente Eu achei essa calça assim maravilhosa Imagina o escarpão dourado aí que look maravilhoso que não vai ficar Perfeito Até um tênis branco também ficaria bem ok Olha o detalhe do zíper que eu falei pra vocês Linda Achei que essa calça assim tá maravilhosa Aquela calça preta que a gente tem que ter no nosso guarda roupa Gente essa daí é a modelagem incrível E agora eu vou mostrar pra vocês o comprimento da blusinha gente Comprimento assim bem bacana ó Linda Eu amei esse look com certeza foi um dos meus preferidos E agora vamos pro próximo que também não deixa de ser um pretinho básico Gente mas não tem nada de básico É um macacão assim lindo e hiper fresquinho E lembrando que o link de todas as peças vou deixar na descrição do vídeo E quero falar pra vocês que a gente tem desconto Gente vou deixar o meu cupom de desconto aqui nas suas comprinhas acima de 99 reais Você vai ter 10% de desconto Então bora aproveitar E agora vamos falar deste look gente maravilhoso E eu tô encanada aí que o espelho tá sujo né gente Mas eu acho que é coisa da minha cabeça A alcinha dele é bem fininha e regulável E ele tem esse detalhe gente transpassado aí no busto Que tem um botãozinho aí que você pode abotuar gente Tranquilamente Ele não tem zíper não tem nada Ele só tem um elástico na cintura pra você poder subir ele E não achei ele muito difícil de subir Ele é impossível de ser usado com sutiã de alcinha Tem que ser usado com sutiã tomara que caia Pra não ficar nada aparente E na barrinha ele também tem elástico Atrás ele é todo liso Olha como ele veste bem gente maravilhoso esse macacão Eu amei E o tecido é em 100% poliéster E não achei ele quente gente Apesar dele ser um tecido preto Geralmente puxa mais calor Gente não achei Eu achei que tá bem ok Por ele ter alcinha fininha Ele é bem fresquinho Olha só como ele vestiu de lateral Lindíssimo Eu amei E peguei ele no tamanho G Tem dos tamanhos do PP ao GG E ele tá no valor de R$199,90 E ele possui bolsinhos nas laterais Bolsinhos embutidos que a gente adora E agora vamos embora pro próximo look Que também é um macacão E esse é o único que foge da proposta Gente Total black Esse tem uma estampinha Uma estampinha assim bem sutil E maravilhoso Olha que macacão belíssimo Ele possui decote V Com uma gola assim bem recortada Olha que lindo gente Eu adorei essa estampa gente Essa padronagem tá incrível Possui botões aí na frente E a cintura dele é elástica E acompanha esse cintinho Pra você ajustar A manguinha dele é longa Eu coloquei ela um pouquinho pra cima aí ó Que eu achei que ficou um pouquinho melhor E ele é bem fresquinho Porque ele é em 100% viscose Olha só como ele é bem acinturado Vestiu lindamente atrás Não marcou nada de celulite Nada por ele ser uma estampa Então não marca nada E nas pernas gente Ele fica bem soltinho Por ele ser naquela modelagem Panta cur Possui bolsinhos nas laterais Olha que lindo gente Ai eu fiquei encantada Mais encantada ainda Fiquei com o valor dele Porque ele tá com 33% de desconto Ele tá saindo no valor de R$159,90 E você usando o meu cupom Você vai ganhar mais 10% de desconto Imagina só gente Um macacão desse Atemporal A gente vai vestir muito ele Tanto no verão No inverno Tá num preço assim bem bacana E eu peguei ele no tamanho M E agora vamos embora pro próximo Que é um conjunto assim Perfeito Digno de mulheres bem finas né gente Olha que lindo Que perfeição Esse aí é um kimono Todo trabalhado no lese Ele é no modelo assim mais alongado E é em 100% algodão Ele acompanha esse cintinho aí Pra você dar aquela cinturada Porém não curti muito esse cinto gente Eu achei ele bem estranho Não sei se eu usava ele pra frente Se eu usava ele pra trás Todo jeito que eu colocava ele Não ficava legal gente Então Ai Eu não curti muito Ele possui passantes na cintura Dá pra você remover esse cinto né gente E colocar pro outro cinto assim mais básico Na cor preta Que vai ficar bem charmoso também Olha só As mangas dele são bem assim Soltinha Não fica nada agarrando Tá bem bonita essa modelagem desse kimono E ele possui dos tamanhos do PP ao GG E ele tá no valor de R$229,90 Peguei no tamanho G E ele é novidade E agora vamos falar do cropped Que é no mesmo tecido gente Olha que lindo Só que não tinha meu tamanho aí Me aventurei no GG Mas com certeza o M Ficaria bem ok As alcinhas dele são mais larguinhas Dá pra você usar tranquilamente Com sutiã E esse conjunto gente Eu acho que sem o kimono Fica assim Incrível Fica parecendo até um macacão Ele é lindíssimo Todo trabalhado no lese né gente Que dá uma enriquecida na peça No look Olha só Atrás as alcinhas São mais larguinhas Mas lá no início da alcinha Tem um detalhe Franzidinho em elástico E atrás também Nas costas É todo no lastex Que dá aquele conforto Olha que calça maravilhosa Também que vestiu Sim Hiper bem gente E a blusinha Tá no valor de R$119,90 E eu peguei no GG Mas com certeza Tem que ser a M Pra vestir melhor né gente Porque ficou bem larguinha aí E agora vamos falar da calça A cintura dela é elástica Possui bolsinhos nas laterais Atrás ela é lisa E o elástico dela assim É mais larguinho gente Que dá aquela cinturada básica Que a gente adora Olha só como ela vestiu atrás E ela é forrada Em 100% algodão Olha só que linda gente Ah eu adoro E o forrinho vai até a altura da coxa Aí a parte de baixo Fica com esses detalhes vazadinhos Fica uma peça assim Bem fresquinha E peguei ela no tamanho M E ela tá no valor de R$269,90 E o nosso próximo look É um vestido No mesmo tecido gente Do look anterior Mas o vestido gente Tá numa beleza Que eu vou te falar um negócio gente Fiquei louca com ele Olha que perfeição de vestidinho preto Todo no lese Todo em 100% algodão O decote dele é quadrado As alcinhas são mais largas Dá pra você usar com sutiã Olha como ele vestiu de lateral Ele tem um recorte aí na cintura Um franzido Que desce assim levemente Uma abertura em ar gente Mas tá com um caimento assim incrível E o forrinho dele Vai até a altura da coxa Olha só Tá uma peça assim bem fresquinha E se combinar gente Ela com tênis branco Também vai ficar uma graça Com a rasteirinha dourada Eu achei que ficou incrível E na parte de trás Ele tem um detalhe em lastec Que dá aquele conforto Que a gente adora Olha que lindo Apaixonado Eu sou muito apaixonada Com roupa preta gente Então Sou meio suspeita em falar Porque eu acho incrível Eu acho que veste muito bem E eu acho que combina Com todo mundo Gente Essa é minha percepção né Lógico Agora vou falar o tamanho Que eu peguei gente Peguei no P E ele tá no valor de R$289,90 E ele é novidade E aí me conta nos comentários Depois o que vocês acharam Desse vestido Gente Eu estou encantada E agora vamos embora Pro próximo Que aí gente Eu peguei um look assim Mais fresquinho Com as perninhas de fora Que eu achei que ficou Uma graça Que shortinhos maravilhosos Bem soltinho A blusinha também Tá incrível A alcinha mais larga Tem um decote reto Dá pra você usar Com sutiã E é no modelo cropped né gente É mais curtinho Mas aí o shortinho Pra ele ser com a cintura mais alta Eu acho que não fica Nada amostra de barriga Eu acho que fica bem ok Olha na parte de trás gente O decote da blusinha Também é reto Vestiu muito bem Olha que incrível Imagina essa blusinha Com uma calça De cintura alta Branca Também vai ficar maravilhoso E o tecido da blusinha É um viscolinho Peguei no tamanho R$40 E ela tá no valor de R$99,90 Agora vamos falar Do shortinho gente A cintura dele é toda elástica E tem esse detalhe Todo pespantadinho Gente Na cintura Na cor branca Tem o botãozinho De madeira aí na frente Que dá aquele contraste Possui bolsinhos E o tecido gente Tem uma leve textura Toda enrugadinha Que dá aquele charme né A mais no tecido Eu adoro Atrás ele é liso E vestiu muito bem As pernas dele É bem soltinha Não fica nada agarrando E eu adorei Ele possui dos tamanhos Do PPLGG Esse peguei no M Mas achei que esse tamanho Tá bem ok Olha só Ele dá uma esticadinha Boa gente E fica bem acinturado E ele tá no valor De R$99,90 E esse look Foi o meu preferido E o primeiro look Gente Eu achei que vestiu Assim lindamente Com certeza levaria Pra casa Sem sombra de dúvidas E agora eu vou ficando Por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não esqueça do like E se você não é inscrito Já se inscreve Porque tem vídeo aqui Toda semana Um grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Com bastante novidades Fui E aí Obrigado.